Ferramentos que não pode utilizar na semana da limpeza hepática Carnes em geral Peixes e crustáceos Nada à base de trigo Leite integral ou desnatado ou semidesnatado Café Arroz branco Macarrão Carne de soja Açúcar refinado Sal refinado, vilão para sua saúde Adoçantes em geral Óleo refinado Ovos de granja Nenhum produto enlatado Amendoim Amendoim, castanha e nozes Alface Alho, cebola, alho poró Nossa batata inglesa Banana caturra Banana caturra ou conhecida banana nanica Abacate A jaca Chocolates Chocolates Gelatinas industrializadas Doces em geral Doces em geral Sucos industrializados Suco da fruta Suco da fruta Evite refrigerantes Bebidas alcoólicas Chimarrão 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 ou chá preto Ou chá mate Queijos e seus derivados Evite consumo de produtos gelados Doutor Limão Cuidando da sua saúde Chimarrão 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 Chimarrão